E aí, gente? Tudo bom? Tô aqui hoje com essa cara de nada, com as minhas espinhas aqui na cara de vocês, com um pequeno efeito blur da câmera, mas tô sem nada na pele, pra gente conversar sobre um assunto nessa capa do Corpo Beleza da Alma de hoje, que acabou calhando e chegando na hora certa. O que acontece? No último dia 25 de maio, pela primeira vez na minha vida, eu esqueci do aniversário do canal. E eu acho que isso é muito sintomático. Eu fiz quatro anos que eu tenho um canal no YouTube, e antes de começar o vídeo, eu vou fazer um registro que eu sempre faço pra poder ter pra posteridade, que é registrar os inscritos. No último ano, quando eu fiz três anos de canal, eu tinha um pouco mais de 10 mil inscritos. Agora a gente tá com exatos 14.183, então 4 mil pessoas aí chegaram de um ano pra cá. E não é um crescimento absurdo, mas é um crescimento. O tema da capa do Corpo Beleza da Alma de hoje, eu acho que tem muito a ver com isso. Dessa vez não foi uma história que me contaram, foi um tema que me pediram pra falar aqui, que é sobre o poder do pensamento. E por que eu tô te dizendo pra vocês que tem a ver com o que aconteceu agora, né? Essa coisa de eu esquecer e tudo mais. Eu sou uma pessoa que eu sempre falo sobre o poder do pensamento, nos meus relacionamentos pessoais, né? Íntimos. Meus amigos, as pessoas que eu conheço, eu tô sempre falando sobre o poder do pensamento, porque é uma coisa que eu exercito muito, essa coisa da atração pro universo, do que a gente manda pra ele, o que a gente quer que ele entenda, e o que a gente quer receber com isso. A gente aprende com o tempo que o universo, com perdão na palavra, é meio burro. E não adianta você falar, universo, eu quero ganhar, sei lá, muito dinheiro. Porque ele não entende frases, ele entende símbolos. Então, quando você precisar pedir algo pro universo, quando você precisar utilizar o poder do seu pensamento, seja o mais clara possível e o mais direta possível. Então, se você quer dinheiro na sua vida, ao invés de você dizer, ah, eu quero ganhar a Mega Sena, manda pro universo prosperidade. Prosperidade. Porque ele vai pegar esse símbolo, sabe? Se ele pega, vamos dar um exemplo, se ele pega só o símbolo do dinheiro que você pediu, esse dinheiro pode chegar pra você e pode ir embora no mesmo tempo. A prosperidade é uma realidade de próspera. Então, é uma coisa que não vai terminar. Você vai atrair pra você aquela coisa que é como se ela estivesse estável, sabe? Ser próspero sempre. É como se o dinheiro estivesse sempre chegando pra você, a prosperidade. Tudo que envolve a palavra em si. Do que o dinheiro em si, sozinho. Porque, enfim, ele é meio fraco pro universo. Com isso, eu quero dizer pra vocês que quando a gente fala sobre o poder do pensamento, a gente fala muito sobre os nossos sonhos, sobre aquilo que a gente quer pra nossa vida e a gente caiu em uma armadilha porque a gente nem sempre sabe o que a gente quer pra nossa vida. Por mais que a gente deseje alguma coisa, a gente às vezes não sabe o que a gente quer. Às vezes a gente pede o emprego e quando esse emprego chega, não é exatamente o emprego que a gente queria e a gente fica triste, a gente fica mal-humorado, a gente não quer ir trabalhar e a gente começa a devolver ingratidão pro universo. O poder do pensamento, ele precisa ser uma troca. Você precisa falar pro universo uma coisa muito específica, muito clara, pra ele poder te dar. E quando ele te dá, você precisa devolver gratidão pra ele. É uma coisa, um ciclo, sabe? E eu percebi com o tempo e com a idade que eu carrego muitos medos, principalmente de realizações. Por que eu tô falando isso agora? Porque eu sempre quis trabalhar com internet e eu sempre mentalizei muito o crescimento do meu canal, do meu Instagram e tudo mais. Mas lá no fundo, lá no fundo do meu coração, por isso a gente se conhece, quando a gente começa a mergulhar dentro de si, eu comecei a perceber o medo que eu tinha desse crescimento. Eu sempre tive muito medo e ao mesmo tempo que eu pedia, eu sei que existe um eco que ia atrás do pedido dizendo eu tenho medo, eu tenho medo, eu não sei se é exatamente isso que eu quero, eu não sei se eu vou aguentar o rojão disso. Eu sou uma pessoa que eu não consigo viver, eu não consigo me imaginar vivendo na realidade de vida dessas influências de hoje em dia. Não tô falando mal, eu acho inclusive um dom que elas fazem. Mas eu sou uma pessoa que eu preciso muito de momentos de estar out, eu preciso de momentos de silêncio e eu não consigo dar sempre 7 por 24 o tempo inteiro, sabe? Todos os dias da semana, 24 horas estar ali naquela função, eu preciso. Chega uma hora que eu começo a sentir uma repulsa pela internet e pelas pessoas. Eu sou assim na vida. Se eu tô vendo você fulano muito, 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 chega uma hora que parece que o meu corpo me pede afastamento. E eu sempre fui assim, com amizade, com namoro, com familiares. Eu sou uma pessoa que fico, por exemplo, muito no meu quarto fechado quando eu tô em casa. Eu sinto vontade de estar com a minha família, mas parece que tem uma hora que chega um limite pra mim de convivência e de exposição. E eu me fecho e eu respeito isso, sempre respeitei. E eu senti que isso era uma coisa que me atrapalhava muito pra crescer. Como é que eu posso exercer o poder do meu pensamento? Se lá no fundo existe um pensamento que silencioso ele faz efeito, que é o medo. Ah, eu peço pro universo, eu quero crescer. E o meu coração exala. Não quer nada. Não quer nada. Na verdade, eu acho que eu não sabia muito bem o que entregar pra vocês. Eu tenho vivido, desde o ano passado pra cá, uma confusão muito grande sobre o que eu faço com isso aqui. Com o canal. Porque o canal pra mim sempre foi uma coisa que eu sentia que eu precisava gravar pra poder ter memórias pro resto da minha vida. Eu já falei isso aqui antes, eu vou repetir. Saber que um dia meus netos vão ver essa Isadora aqui com 29 anos, pra mim é mágico. Claro que se o YouTube não acabar. Pra mim isso é magia pura. Eu acho assim, sei lá, a possibilidade de que daqui a 100 anos alguém me veja hoje aqui, é muito mágico pra mim. E é isso que eu tenho vontade de fazer. Me eternizar de alguma forma. Eu comecei a fazer isso pela maquiagem. Só que logo eu que falo tanto sobre respeitar as vontades de Deus na nossa vida. Eu sei que tudo isso me puxa pra outro lado. Eu sei que, por exemplo, que as minhas questões de maquiagem são muito mais fortes no Instagram do que aqui no YouTube. Que aqui no YouTube o que meu público do YouTube e meus inscritos mais assistem, mais clicam, são esses bate-papos. E eu venho há um tempo tentando trabalhar a minha mente pra abrir mão dos tutoriais aqui no YouTube. Eu ainda, eu ainda, dá pra ver que eu ainda tenho dificuldade de lidar com isso. Eu preciso que vocês participem disso pra mim também. Esses quatro anos, esse aniversário de quatro anos do canal pra mim tá sendo, vai ser um divisor de águas quando eu liberar esse vídeo. Pra mim, sabe? Por mais que eu não tenha 200 mil seguidores, sei lá, inscritos e tudo mais. São 14 mil pessoas que eu me importo muito, apesar de saber que tem gente aqui que não gosta de mim. Porque ou conta pequena pra ter hater. Nunca vi igual na minha vida. Mas tá tudo certo também. Eu vi esses dias na internet que se todo mundo gosta de você na internet, você não tá militando direito. Então, tudo bem ter hater. Com isso, eu preciso que vocês, eu preciso que a gente converse, sabe? Que vocês falem aqui nos comentários pra mim ou no meu Instagram, que me procurem lá e falem sobre isso. Eu acho que eu vou selecionar a maquiagem realmente mais pra lá. E vou deixar aqui mais pra esses bate-papos uma vez por semana. E a gente vai se ajeitando. O poder do pensamento na nossa vida, ele não serve de nada se a gente não respeita a mensagem que ele quer dar pra gente. E há muito tempo eu venho sentindo isso. Há muito tempo. Porque o poder do pensamento não é só aquele pensamento que a gente bota pra fora. Mas é aquele que fala com a gente também. E ele tem um dos maiores poderes da nossa vida. Porque ele parece uma pedra no sapato. Se você não ouve, ele começa a machucar de um jeito. Ele começa a incomodar de um jeito. Que você não consegue mais fazer nada se você não ouvir aquilo e respeitar. Eu tava começando a ficar em que falta no YouTube. Eu não conseguia. Tava travada de gravar vídeo pra cá. Porque eu não queria abrir mão. Porque na minha cabeça eu tava perdendo o meu canal de maquiagem. Eu tava perdendo tudo isso. Sendo que o poder do pensamento que eu tava exalando pro mundo era sempre esse. Me mostra o caminho. Eu preciso entender o que tá acontecendo. E aí, olha que louco. Eu tava sempre emanando isso. Eu preciso entender qual é o meu caminho. Eu preciso entender qual é a minha missão na internet. O que eu preciso fazer. Sendo que eu sempre fui uma pessoa múltipla. E mais... Toda vez que essa intuição vinha do tipo... A multiplicidade na sua vida pessoal também é uma multiplicidade que tem que ir pra internet. A Isadora do YouTube é uma. A do Instagram é outra. A do Stories é outra. Por aí vai. Eu tinha dificuldade de aceitar isso. Porque eu me parecia esquizofrênico estar aqui de um jeito e estar no Instagram de outro. Mas talvez esse seja o meu caminho. Eu quero tentar. Pelo menos. E o que eu quero dizer pra vocês sobre o poder do pensamento. É que vocês estejam sempre muito atentas ao que você joga pro mundo. Porque eu sei... Eu tenho certeza disso. Que tem muita gente que acha que é balela. Eu conheço várias pessoas que não concordam com o que eu digo. E que não acreditam na força do que a gente pede. Na força do que a gente pede. Eu conheço vários exemplos de pessoas que... Às vezes sem querer pediram coisas que não estavam preparadas. Pra receber. E quando chegou não soube segurar. Sabe? O universo tem um tempo que é muito sábio. Toda vez que ele trabalha em prol do que a gente tá pedindo pra ele. A gente entra com o pedido. E ele entra com a execução. Então a gente tem que confiar no tempo do universo. A gente tem que confiar no tempo de Deus. Na nossa vida. Quando a gente pede uma coisa. Porque às vezes a gente tem um bom calibre no poder do pensamento. Mas a gente não tem paciência pra isso. E aí às vezes... Um sonho que a gente sempre quis... Sei lá... Tava programado pra gente receber em 40 dias. Se a gente não tem paciência e a gente desiste no dia 39. Faltou um dia pra você conseguir. Você não sabia disso. Mas faltou um dia. E aí você desistiu. E aí vai ter que reprogramar tudo de novo. Você perdeu todo aquele progresso. Sabe? Então eu sempre pedi muita paciência. O poder do pensamento é muito real. Ele tá diretamente ligado com a intuição. Sempre esteve pra mim. Teve muitas vezes que eu parei pra pedir coisas. Que eu mentalizei. Uma... Uma coisa pro universo. E muito que imediatamente a minha intuição respondia não. Isso não. E eu insistia tanto. Mas eu insistia tanto. E eram períodos de muito sofrimento quando a gente briga com uma coisa que não é pra ser nossa. O poder do pensamento não é pra te dar acesso ilimitado a tudo. Não é pra isso. O poder do pensamento é pra que você exercite a fé em você mesmo. E que você exercite a fé no que é pra ser seu. Toda vez que você usar o poder do pensamento pras coisas que você precisa alcançar na vida. Ou que você quer alcançar na vida. Acredite muito no que você tá pedindo. Mas também esteja preparada pro não. Persistência é uma qualidade muito bonita nas pessoas. E a gente tende a achar que desistir é um defeito. A gente que desiste é fraco e tudo mais. Eu não vejo muito assim. Eu acho que quando a gente desiste de uma coisa com inteligência emocional pra isso. A gente tá sendo muito assertivo. Então o que eu desejo pra vocês é que vocês exerçam cada dia mais o poder do pensamento em prol de vocês. Mas que vocês também sempre estejam com discernimento muito afinado. Não adianta pedir coisas mirabolantes. Sabe? O universo não é Papai Noel. Não é... Não é uma coisa... Ai, eu quero... Não. Vai no seu ritmo. Acredita que o poder do pensamento é real. Acredita que o universo tá aqui pronto pra te ouvir. Pra te dar o que você precisa. Materializa tudo o que você puder. Uma coisa que faz muito efeito no poder do pensamento. É a escrita. Se você é bruxona, se você gosta desses assuntos de bruxaria, de feitiçaria, de ilunações, de astrologia. A lua nova, entrou na lua nova é um... É assim... É o time pra você fazer poder de pensamento. Pra você exercer isso. Exercitar isso no caso. Entrou em lua nova? Aquele é o dia. O primeiro dia de ilunação nova. É o dia que a lua tá no vazio. Que você tá ali, ó... Que ela tá se preparando pro novo. Pra receber pedidos e desejos. Então, se você puder ter um caderninho pra essas ilunações, toda vez que entrar na lua nova, faz uma lista de pedidos do que você quer pra nova, novo período de lua que tá chegando. Observa na próxima alunação como é que isso aconteceu na sua vida. Começa a fazer disso um hábito pra você. E você vai ver o poder do pensamento ativado na sua vida. Parece papo de gente de beira de esquina, né? Eu sei. Mas tenta fazer isso. Tenta. Nós somos um cosmos. Pequenininho. Todo mundo tem um universo dentro de si. A gente só precisa acreditar nisso. A gente não acredita. Mas a gente vai acreditar. Eu também falho às vezes. Mas a gente vai acreditar. Eu tenho a Mandala Lunar. Quem me segue lá no Instagram já me viu falando sobre ela. E ela tem um espaço de pedidos da lua nova todo mês. Tinha tempos que eu não fazia. E eu fiquei pensando. Por que eu não faço isso? Eu acredito tanto nisso. E eu voltei a fazer agora. Escrever. É legitimar. Sabe? A gente tem muitas coisas simples na vida da gente. Que a gente pode fazer. Que tem um poder absurdo. A gente deixa de fazer. Se você quiser potencializar mais ainda o seu desejo. O seu poder do pensamento. Escreve com a mão que você não tem domínio. Se você é destra. Escreve com a canhota. E vice-versa. Que quando a gente escreve com a mão que a gente não tem domínio. A gente precisa prestar mais atenção. A gente precisa concentrar mais no que está sendo escrito. Às vezes com a mão que a gente tem domínio. A gente escreve meio que no automático. Com a outra mão vai sair um garrancho. Mas vai sair com uma dose de atenção sua. E de potência. E de esforço. Que pode também fazer a diferença. Então, hoje, o que eu queria trazer para vocês era isso. De cava do corpo. Eu espero que quem estiver me assistindo no almoço. Ou em qualquer horário. Ou se alimentando. Sei lá o que. Que você esteja realmente presente aqui nesse vídeo. E que você se dê conta do... Do quanto você é poderoso na sua própria vida. Do quanto você pode ajudar o seu destino. A se moldar ao que você merece. E ao que está destinado a você. Só com o poder da sua mente. Porque... Como já diria nosso Mestre Jesus. Vós sois deuses. Isso não é à toa. Cura-te a ti mesmo. Estou parecendo aqui. Papo de pastora. Mas é real. Cura-te a ti mesmo. Está em você. Está em você. Não tem outro lugar. Não tem outra pessoa. Não tem nada. Está em você. O poder do pensamento nada mais é do que exercer a fé na gente mesmo. No quanto a gente pode se reinventar. E no quanto a gente pode sonhar. Muito. Sempre. Porque a gente merece. Tá bom? Então... Comenta aqui embaixo. Pelo amor de Deus. O que vocês acharam desse vídeo. Sobre a questão da mudança de vídeos. O que vocês acham. Eu quero muito ouvir vocês. E me segue nas redes sociais. Não esquece de curtir o vídeo. Curte o vídeo. E se inscreve aqui. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.